Manhã é tão bonita, amanhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas, irmão Pois há de haver um dia em que virás Das cordas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Nos lábios teus Canto meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã desse amor